Aí galera, beleza? Aí ó, como eu tenho uma playlist aí que chama-se carro diferente, carro bonito Isso aqui é um Mustang, tá pra vender, um biturbo, olha que coisa antiga Um Mustang muito largo É uma relíquia, né? Olha pra vocês aí Tem um capuzão enorme, olha lá dentro Pra vocês conseguirem ver alguma coisa lá Olha Tá marcando 200 lá na... No contagiro dele É um Mustangão, olha Olha o tamanho do capuzão dele, muito comprido Deve dar 1,60m mais Frente dele aqui, olha Que carro bonito assim de colecionador, hein? Achei ele Uma graça, viu? Mustangão Tudo original Tem até uma entradinha de ar aqui, ó Muito bonito, cara Chique mesmo Não tem o preço dele aqui não, viu? Ele tá pra vender Mas ele não tem preço não Muito bacana Lá tem um Suzuki, 6 mil franco Esse aqui é um Chrysler, né? Crossfire E aqui uma baita de uma Toyota Black Grandona pra caramba, olha Muito bonita, hein? Deve ser a diesel Mercedes também Muito grandona Deve ser a diesel Essa Toyota é enorme Agora o Mustangão lá ficou bonito, hein? Olha só Hoje é sábado Acho que hoje deve ser dia 20 De agosto de 2016 Ainda tem sol, hein? Já é nove e pouca da noite Vim abastecer aqui, ó O combustível tá lá A gasolina que eu ponho 1,40 A outra Aditivada 1,46 E o diesel 1,41 Franco Suíço Bonito, né? Bora lá Chique Boa noite, galera Boa noite, galera